Fala galera, beleza? Então nesse vídeo eu vou mostrar como que você consegue polir cilindros ou pinos de metal, de ferro, para dar esse aspecto nele. Então, às vezes, pela simples cor que ele tem, assim, vamos dizer, a cor natural dele ali, por exemplo, isso aqui eram pregos, daí eu cortei que eu preciso fazer uns pinos desses daqui. É, prego, ou às vezes também, no caso de estar meio que enferrujado, também vai chegar nesse resultado aqui. Vamos dizer assim, é uma maneira de polir. Dá para fazer isso simplesmente de forma manual. Fazendo o que? Lixando, tá? Se eu pego um desse daqui e lixo, eu vou chegar no resultado igual esse. Óbvio que tem uma maior necessidade de, digamos assim, mão de obra. Você vai ter mais trabalho para fazer o processo. Uma dica para fazer de forma manual, às vezes, se é um ou se é outro, é você utilizar uma furadeira. Aí você coloca o pino, liga a furadeira em rotação e coloca lixo aqui, faz o processo de um lado, precisa virar, coloca do outro e faz o processo. Só que a maneira que eu vou mostrar aqui é uma maneira bem mais eficiente. Óbvio que demanda de, digamos assim, ferramentas, mas se você tiver, você vai ter essa possibilidade de fazer da maneira como eu vou mostrar. Tá? Então a maneira mais eficiente que eu encontrei, utilizando a ferramenta que eu tenho disponível aqui, é fazendo o uso da minha... é uma lixadeirinha de bancada combinada. Essa daqui é da Skill. Tem vários desse modelo aqui. Não necessariamente precisaria ser essa que tem essa possibilidade de inclinação. na reta aqui também daria, ok? Só que essa possibilidade de inclinação aqui facilita um pouco também na posição do trabalho. Qual é a ideia aqui? Eu só fiz um suportezinho de madeira, limitando aqui o tamanho dos pininhos que eu vou fazer esse polimento. E ele tem que estar posicionado o mais justo possível próximo da lixa. Porque, assim, a ideia é que a lixa desgaste um pouco, mas eu não quero que ela desgaste o pino excessivamente. Se a gente força ele aqui de maneira desgastada, vai deixar um pino que é redondo, quadrado. Então a ideia é que o pino vá rodando junto com a lixa e com isso vá removendo uma pequena camada até que se chegue no resultado que se busca. Então, para isso, essa parte de fazer esse suportezinho é muito importante, que ele fique o mais rente possível. Mas, óbvio, a lixa tem que estar livre. Na hora de fixar esse suportezinho aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma folha de lixa, coloquei aqui, tem o próprio apoio da máquina, que já tem dele aqui de metal. Coloquei ele sobre a lixa, coloquei o suportezinho que eu fiz aqui. Isso é um pecinho de madeira, que está simplesmente colado. Coloquei, encostei, prendi com o grampinho aqui e tirei a lixa. E com isso, a lixa aqui da máquina, ó, ela está livre. A lixa que eu estou utilizando aqui é grão sem, tá? E está livre. Agora, a ideia simplesmente é, coloca o pino aqui, aciona a lixa e aqui também, óbvio, que se fizesse assim não vai dar certo. Ele vai pular e tal. Aí você vai utilizar uma outra madeirinha para fazer uma leve pressão sobre ele, sobre o pino. Mas, não é para travar o pino, é para permitir que ele faça a rotação, que ele não sai do lugar. Então, simplesmente encostando aqui, eu vou conseguir esse resultado. Então, vou colocar mais próximo aqui, ó. Vou só travar aqui o suporte. E está vendo, ó, já está aqui com o pininho pretinho. Deixa eu fazer com isso daqui. Tá? Porque são vários e vários que eu preciso fazer. Então, eu preciso achar uma maneira eficiente de fazer isso. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Levemente eu pressiono aqui e depois eu vou fazer algumas modificações de maneira que tenha um suportezinho fixo. Mas eu vou levemente pressionar aqui, só para ele não sair do lugar e vou acionar. Pretinho. Está vendo? Coisa de segundos, mas nesse momento ele sai um pouquinho quente. Mas olha aí. Está vendo? Então, esse é o resultado e esse é o que se tem. Se quisesse um polimento mais bacaninha ainda, para mim aqui nesse ponto está perfeito. Mas aí poderia reduzir, reduzir, na verdade, aumentar o grão da lixa, uns 150, uns 180. Aí chega um polimento bacana. Mas olha já o resultado que eu tenho entre esses e esse. Ok? Esse aqui ainda está mais ou menos. Deixa eu pegar um outro aqui. Eu andei dando uma lixada manual nele. Mas é isso, tá? Então, essa seria uma maneira eficiente de fazer esse processo. Uma alternativa. Aquela alternativa que eu disse também da furadeira também é válido. Geralmente eu faço pela lixadeira, já que às vezes eu faço um ou dois, mas dessa vez eu preciso fazer um punhado desses aqui. Mas é um resultado muito bacana. Ok? Isso que a gente tinha antes e isso que a gente tem de resultado agora. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha. e se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?